Olá galera, agora eu vou passar uma anilina nela Agora eu vou passar uma anilina nela E a anilina É muito rápida para secar E eu acho muito bonito esse efeito da anilina Muito bonito mesmo Dá uma balançadinha Agora vamos passar a lixa E se você ir fazendo com uma calçada Ficar saldão Tipo uma coisa assim Vocês vão vender tudo O povo gosta muito de coruja Essas coisas E como eu falei Com esse efeito da faca É muito show E aí E aí E aí você passa em linha de desgraça aí começa a passar a lixa começa a aparecer os detalhes né vai ficar bonita é por isso que eu chamo a mágica da milena gosto demais desse efeito em uma faixa de 30 minutos você consegue fazer uma corujinha dessa 30 40 minutos para vender a corujinha dessa por vinte reais vinte reais tá bom então dá um fazer um fazer um dinheirinho durante o dia né olhe aí e aí e aí e aí e aí e aí eu esqueci de passar aqui na e aí é a coruja de orelha E aí galera Muito bonitinha Gosto demais de passarinho Valeu galera Vamos curtir e deixar o like Tamo junto